Eu tô com dor desde cedo, tô aqui desde nove e meia da manhã e até agora nada. É porque eu recebi isso aqui, que é urgência. Eu passei fome que eu libi a água morna, sem sal, que não tinha nem sal pra botar, pra ajeitar o estômago. De muito choro ela não resistiu e desmaiou. Um rapaz que falta um dia pra fazer 18 anos vai responder como adolescente. Ele foi adolescente pra matar um adolescente? Adolescente que morreu. Por que Bolsonaro? É uma pergunta que me faço. E eu preciso ser sincero. Eu não sei te responder. Eu apenas pensei. Pensei em tudo que eu vi no meu país. Em tanto escândalo, tanta miséria, tanta tristeza. Foram 13 anos de um partido que roubou o meu tempo, minha vontade. Meu futuro. Me disseram que a culpa é minha. Que eu sou violento, intolerante. Por que tentam a todo custo matar os nossos sonhos? Por que a nossa esperança não se parece com a vontade deles? Por que querem que eu deixe de acreditar no meu futuro? Por que Bolsonaro? Porque eu acredito. Eu não sei dizer porquê, mas eu acredito. E essas coisas não se explicam. Elas se sentem. Eu quero olhar pra frente, sorrir. Saber que o bem pode vencer o mal. Pelo menos uma vez. Não. Eu não acho o Bolsonaro o melhor candidato. Eu acho ele o único. O único que se posiciona a favor da vida. O único que não tem envolvimento com corrupção. O único que me inspira confiança. E não. Ele não discursa com violência. Mas contra a violência. E foi vítima da violência que sempre combateu. Ele fala pra nós. Sem rodeios. Eu já não aguento mais discurso bonito. Frases decoradas. Eu não aguento mais tanta mentira. E eu me pergunto. Por que Bolsonaro? Porque eu ainda acredito.